Safado Mar, joga essa, joga essa, joga essa Agora eu, agora eu Nossa Pode ir, pode ir, pode ir, que eu chego Vai Chegou, chegou pra top Ué, ele não morreu, ele não tem Não tem problema, pode até não ter Tipo Boa Mar, me salvou Ué Tomou mais um Tomou Toma Toma, levantei, levantei Caceta Ainda me jogou pra baixo Só aceitei família, só aceitei Só aceitei Toma Boa time Que surra, que surra É isso ai, jogamos direitinho Toma ai no comecinho Ai dera, ai dera mesmo Toma no comecinho, mas foi Sucesso, foi sucesso Ai dera pudim com arroz Pudim com arroz Pudim com arroz Deve ser ó, uma bosta Opa, cadê ó, virei aqui Já se pega ai, já se pega ai Virei bolinha Virei bolinha, virou bolinha Daqui, daqui ó, acho que você atravessa Acho que você atravessa, vamos tentar Vai, 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 vai Ai errei, errei, errei Tem um aqui já também, qualquer coisa Toma O que? Mentira que ele não tomou essa Toma Esse aqui também Ai não, não, não Ai ele ficou salvo, não acredito Eu joguei perto do vento Eu joguei ele perto do vento, Vadif Porra, vem cá Boa, 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 boa time Ele é da mãe, sobreviveu Boa, 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 boa Manda ele pra longe, manda ele pra longe Manda pra Narnia Tô contigo, tô contigo Esse aqui já virou Cadeinha aqui ó, chave de cadeia, chave de cadeia Joga fora, joga fora, joga fora Muito alto, muito alto, ele vai voltar Vai voltar, safado É pra baixo, Zéfi, é pra baixo Cadê ele, cadê ele, ah tá ali ó, vai tomar de novo Virou de novo, virou de novo aqui ó Virou de novo, joga ele lá, joga ele lá Vai depender, arrombado Puxou pra baixo, pra baixo, vai Cuidado, tem bola, bomba aí, ele tá com bola pra eles Pega a bola dele, pega a bola dele Então vem Vem Ai tomei Então vai Tapado, conseguiu Cuidado Cuidado Aê, aê Tomou de novo Lida, 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 lida Vira a bola aí pra pegar eles Vira a bola aí, virei, virei Joga aí você me joga, vai Ai Ai, caralho, fui sem querer mano Ai, vacilei Ah, vacilei, vacilei Tudo de um, sete a um, tudo de um, sete a um Ai, safado Ai, safado Meu Deus Corri Ah, não Eles ajeitaram Nossa, linda bola Deu aqui no meio deles Essa tava a polícia e nadrão Essa tava a polícia e nadrão, moleque Pegou, pegou, pegou Caralho, joguei a bola fora O que é isso? Vem, 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 vem Vira a bola, vira a bola Virei, virei, virei Tô bolão também Tô bolão, tô bolão Nossa, que, nossa Que que é isso? Coitado Dignita da saideira Dignita da saideira Foi bonito, mano Olha aí, ó Ó quem é o rei das bolas Rei das bolas Rei da pelota Rei da pelota